Item 21, processo 48.500, 659.2011.12 e 5209.2011.16. Pedido de reconsideração interposto pela usina termoelétrica Borgo Rema Energia Etica S.A. em face do despacho 391 de 2013, que negou o provimento aos recursos administrativos interpostos pela recorrente em face das decisões da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que mantiveram as penalidades aplicadas por meio dos termos de notificação 357, 213, 377 e 873, todos de 2011, lavrados por insuficiência de laço de energia e de potência. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Em 19 de 2003, a diretoria conheceu e negou o provimento ao recurso interposto pela Borgo Rema Energia Etica S.A. contra as decisões da CCE, com uma contínua de notificação, com penalidades por insuficiência de laço de energia e de potência. Em 18 de 2003, a Borgo Rema apresentou o recurso administrativo em que reforçou a alegação de que, apesar da conclusão das obras para a operação comercial da usina a partir do dia 16 de 11 de 2010, estava impedida de efetivar a energização em função do cronograma de conclusão da substituição Campina Grande 2 de propriedade da CHESP. Em 25 de 2003, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Segundo a recorrente, a causa da insuficiência de laço decorreu do fato de a UTE Baborema não ter sido autorizada a entrar em operação comercial em dezembro de 2010, apesar de estar apto a operar, em razão da disponibilidade da instalação de transmissões às quais deveria se conectar para o escoamento da energia gerada para o sistema interligado nacional. A recorrente conteste o posicionamento da SFE de que, a partir da data de emissão do termo de liberação provisória pelo ONS, relativo aos B e da subestação Campina Grande, para uso da UTE Baborema, a usina poderia ser considerada integrada ao SIN. Apesar de concordar que, a partir daquela data, ainda seria necessária a conclusão de algumas aulas de teste, acho que pudente avaliar se, independentemente da conclusão do sistema de transmissão de interesse restrito, havia alguma pendência adicional de responsabilidade da geladora. Segundo a SFG, aí tem a nota técnica, não devem prosperar as informações do agente que concluiu as aulas da UTE Baborema e da instalação de transmissão associada em 16 de 11 de 2010. A UTE somente foi considerada pronta para iniciar os testes em 15 de 12 de 2010, pelo despacho SFG 3835. Ou seja, não se pode considerar que as aulas da UTE estavam concluídas em momento anterior. Ademais, o período entre a emissão do teste e a liberação para o teste do TLP, né, e a emissão para o teste da usina foi de quase um mês, período em que a empresa poderia ter executado a adequação necessária para a integração da usina ao SIN, sobre as quais comentei no parágrafo 8. A excludente de responsabilidade seria caracterizada se as obras da substração não estivessem concluídas e a UTE e seu sistema de transmissão estivessem concluídas. O relacionamento entre a transmissora e o agente acessante é de responsabilidade das partes e deve ocorrer por conta e risco do empreendedor. A recorrente relatou a troca de e-mails e o histórico de reuniões entre ele e a CHESP, e isso demonstra sua diligência em relação ao tema, mas não caracteriza a excludente de responsabilidade requerida. Diante do exposto, o que conta do processo é listado, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela UTE, Boboré, Menegética e S.A., em face do despacho 3.9.1.2013, que negou provimento aos recursos administrativos interposto pela recorrente quanto às decisões da CCE, que mantiveram as penalidades aplicadas nos TNs aí listados. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, para a Câmara de Diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela usina termoelétrica, Boboré, Menegética e S.A., em face do despacho 3.9.1.2013, no sistema do voto relator.